Música Bom dia gente, começamos o dia aqui Eu e minha mãe indo para o Walmart comprar coisas de casa mesmo que tá faltando Então é isso, meu elevador tá 30 dias aqui, eu já fui e voltei no apartamento e ele não abre Mas é isso aí, vamos lá Mas tá barato, 5 dólares Tem uma enorme por 7, olha isso, e ela é pesada porque isso aqui é gel Só que eu não quero uma tão grande Ó, essa tá 5 dólares eu acho, mas ela é de biquinho 14, essa tá cara Essa que eu peguei aqui Está 8 dólares Acho que eu vou ficar com ela O da Isa foi 3 ó Gente, estamos procurando alguma garrafa pra mim 5 dólares Mas eu não gosto muito dessas de puxar assim, ó Gente, aqui tinha a LOL pra vender, mas tá tudo esgotado Vai chegar segunda-feira amanhã, de manhã Então a gente vai tentar vir Mas ó, deixa eu mostrar os preços Esse aqui era um Charma, tipo um chaveiro 13,48 Uma LOL, acho que é a normal, tá 6,88 A LOL Pet tá 10 dólares A Big Long, 70 dólares E eu não sei qual é essa, mas tá 12,88 E aqui eu achei os Australian Golds que eu queria, ó Só que só tem o fator de proteção 8 e eu queria o de 15 Gente, agora a gente encontrou a Isa O primo E agora a gente vai aqui na Five Low Na Burlington, na Ross E nosso hotel é ali na frente Então, agora eu vou na Five Low E depois eu vou na Michaels Que é uma papelaria Então eu vou mostrar um pouquinho da Five Low pra vocês, tá bom? Gente, não é LOL Gente, não é LOL Que lindo Isso, meu Deus 5 dólares Capinha Gente, esse é o melhor chocolate, sério Muito bom E tem aqui na Five Low por 5 dólares Sério, é Milka Chocolate branco Oreo, chocolate branco e Milka Comprem No Amart não tem Gente, eu fiz minhas compras E tipo assim A gente vai na Burlington E eu tô falando pra vocês Eu não vou comprar nada Eu vou guardar todo Tá suja Vou guardar todo o meu dinheiro Pra amanhã no Outlet Então Eu não vou comprar nada Vocês vão ver, ó Nada de sacola da Burlington pra mim Aqui na Burlington E eu tô surtando Olha essas malas Olha essa Olha essa Gente, e tá 70 dólares Não tá caro Tem mala pequenininha assim Que tá mais cara que essas Tipo assim Essa pequenininha da Ascensionite Tá 70 dólares E essa também E as rodinhas é incrível O tamanho é incrível Olha essa Tá danificada Ah, não Não sei É até igual ali Tanto fácil Mas olha isso Ai Eu tô surtando Eu não vou comprar nada Vocês vão Sofrer Viemos no Whole Foods Almoçar É maravilhoso A comida aqui Gente, se vocês vierem pra Orlando Separem um dia pra vir almoçar aqui Porque é muito delícia Sério Gente Estamos aqui em casa Já Tomei banho E agora a gente começou a arrumar algumas coisinhas Música 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 Música